Oh que que é isso? Ah já entreguei para Jesus cara O que foi isso? Ah não, quantos bilhões são Vou chorar Não, nossa salopo Desculpa ai tá nobro, não foi dessa vez Desculpa ai nada, não é do que erro mesmo Eu to me desculpando pela minha jogabilidade ruim filha